Mais um dia aqui da nossa semana de resenhas do canal. Vocês estão gostando dessas resenhas? Me contem aqui embaixo o que vocês estão achando. Porque hoje a resenha de luxo, a resenha de riqueza, a resenha de prosperidade. Vamos falar das três máscaras da linha de olhos milenares da Amende. Já havia falado um pouquinho aqui sobre a branca no canal em algum vídeo por aí, que eu não me lembro qual é. E agora eu vim trazer a resenha de todas as três pra vocês. Será que elas são boas? Será que compensa? Porque olha, minha filha, se tem uma coisa que essas máscaras são, é cara. Cheguei, cheguei com lançamentos de Amende que não são tão lançamentos assim. Confesso que fico um pouco perdida aí nos lançamentos, minha gente. Anoto tudo, esqueço talvez de algumas coisas, obviamente. Mas estamos aí tentando fazer a vida como youtuber de cabelo. Vamos começar já ajudando a youtuber falando nisso? Vamos se inscrever aqui no canal, vamos deixar o like. Por quê? Toda semana eu trago resenhas pra vocês. Toda semana a gente fala de produto aqui nesse canal, a gente fala de cabelo natural, a gente fala de Noilopu. Conteúdo de qualidade, conteúdo de primeira, super pesquisado pra vocês. Desmiuçado aqui, ó. Bem desmiuçadinho pra vocês aprenderem tudo sobre cabelo, fazer em casa. Tô super animada pra essa semana de resenha. Gente, vamos lá. Vamos começar falando aqui das propostas dessas máscaras. A Amende aqui preparou toda uma embalagem maravilhosa, uma coisa muito bonita. O quê? Pra tu comprar sem tu nem saber o que que tu tá comprando, porque tu compra pela embalagem. Eu sou essa pessoa facilmente enganável pela embalagem, porque eu vejo a embalagem assim bonita, eu já quero pra quê? Pra nada, porque não vou enfeitar minha casa com ela. E aí a gente já vem aqui pra proposta da vermelha, que é a máscara intensiva. Ela é bem sucinta, ela conta pra gente que protege e prolonga a cor dos cabelos. A máscara de olhos indianos, tá? Essa é de olhos egípcios, a vermelha. A de olhos indianos é a preta. Conta pra gente que vai fortalecer e auxiliar no crescimento dos cabelos. Isso aqui eu vou contar um pouco pra você aqui, rapidinho, sobre essa coisa de auxiliar no crescimento dos cabelos. Eu acredito que quando uma máscara se propõe a auxiliar no crescimento do cabelo, é realmente agindo assim na fibra capilar, no comprimento, fortalecendo pra que o cabelo não quebre e você fique aí sem ver o crescimento do seu cabelo. Por quê? Ativar o crescimento do cabelo é uma coisa muito interna. É alimentação, é vitamina, é tudo isso. É você tá com a sua saúde em dia. Fora isso, qualquer coisa que vá ativar o crescimento do cabelo por fora, né? A parte externa tem que ser aplicada no couro cabeludo e máscara geralmente não é uma coisa que a gente aplica no couro cabeludo, principalmente as liberadas só pra low pull, que é o caso das três bonitinhas aqui. E aí a gente tem a máscara de olhos marroquinos, a Hair Butter Mask, que diz que é uma hidratação imediata e nutrição prolongada pros fios, tá? Essa é a proposta das máscaras. Eu achei que foram bem assim distribuídas, né? A gente tem fortalecimento, a gente tem proteção de cor, a gente tem nutrição, hidratação. Propostas muito boas, eu gostei. Vou dar nota cinco gatinhos. Vou dar cinco gatinhos pras propostas aqui das máscaras milenares de Amende. Vamos agora pro tópico de embalagem, cheiro e quantidade dessas máscaras, tá? Cada máscara tem 300 gramas de produto, elas têm essa tampinha aí, como vocês podem ver, que é de plástico pra proteger a máscara dentro e elas têm, gente, cheiro de riqueza. A branca, ela tem um cheiro de mulher rica, assim, que, nossa senhora. A preta, ela tem um cheirinho um pouco mais suave, tá? Ela tem menos cheiro de perfume, mas ainda é um cheirinho de perfume doce, um pouco mais suave. E a vermelha, ela tem um cheirinho doce também, um pouco mais intenso, tá? Eu sou péssima pra descrever cheiros, mas a parte boa é que todos esses cheiros maravilhosos fixam no nosso cabelo, o que eu não me incomoda ficar com cheiro de mulher rica, né, gente? Adoro cheiro de mulher rica, inclusive. Quando eu falo cheiro de mulher rica, gente, é porque mulher rica consegue comprar aquele perfume caríssimo, de dólares, mil dólares, que a gente não tem pra comprar, né? A gente não tem mil dólares. Eu, no caso, mesmo que tivesse, não compraria, porque eu tenho alergia e não posso usar. E aí, a cheiro, quantidade, embalagem não preciso nem dizer, né, gente? Ela tá riquíssima, maravilhosa, uma embalagem aí toda... parece uns vasos indianos mesmo, achei muito bonita. E eu não tenho do que reclamar nesse tópico, gente. Eu vou dar cinco gatinhos, porque, ó, tô até arrepiada. Quando o produto é bom, eu fico até arrepiada de falar, já tô jogando no chão, não pode quebrar não, que se for muito cara, minha filha. E a gente vai pra textura, aplicação e tempo de ação dessas máscaras, gente. A textura mais densa é a da máscara branca, tá? Ela é uma máscara que realmente parece uma manteiga, ela é bem dura, bem grossa. E ela é bem oleosinha também, tá? O tempo de ação de todas as... de três minutos no banho. Você aplica, deixa agindo três minutinhos e já pode enxaguar. A aplicação da amende branca, você não precisa fazer com super cabelo muito molhado, mas quando o cabelo tá um pouquinho mais molhado, você vai conseguir um resultado um pouco melhor de aplicação, porque ela é densa demais, ela é grossa demais, tá? A amende preta, ela já tem um toque mais leve e hidratante. Então, com o cabelo um pouquinho mais seco, essa textura dela vai funcionar melhor. Não vai ficar super aguado, não vai se misturar com água e você acabar perdendo um monte de produto. Principalmente porque quando tá no banho, a gente não tira tanta água do cabelo. Então, pra essa é mais interessante você tirar. Já a textura da máscara vermelha, ela tem uma textura mais condicionante, quase aquele efeito teia, sabe? Quase aquela textura de efeito teia, ela é bem molinha, bem... desliza bem na mão. E você também consegue aplicar com o cabelo mais molhado ou com o cabelo mais úmido, fica ali naquele meio termo e também funciona muito bem na aplicação. A aplicação delas é muito simples, uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo, foi o rendimento dessas máscaras, porque com uma colherzinha a bicha se multiplica. Então, pelo preço, assim, eu já adianto pra vocês que o rendimento é muito bom, vai durar horrores. Então, nesse tópico aqui, eu também vou dar cinco gatinhos, porque é produto bom, é produto compartilhado, é produto elogiado. E vamos para os resultados desse produto. Bom, gente, eu finalizei o meu cabelo igualzinho em todos os usos dessa máscara. Usei cachos volumosos da Ney e a gelatina poderosa da Embeleze. Todos os resultados são com os mesmos finalizadores, tá? Pra gente não confundir, pra gente entender bem como que funciona cada máscara. Vamos para a máscara branca. Na minha opinião, é a máscara nutritiva aqui. Máscara branca é uma máscara de nutrição. Ela realmente promete nutrição aqui no rótulo. Então, na minha opinião, ela cumpre o que ela prometeu. É uma máscara que ela dá uma controlada um pouco maior no volume. O meu cabelo fica com os cachos um pouco mais anelados, porém, não é bem anelado. É um cacho mais gordinho, sabe? Mas um pouco mais aberto. Ele não fica super definido, fica um pouco mais aberto, porque realmente pesa no meu cabelo, tá? Então, é uma máscara que vai me entregar... Que me entregou um resultado de nutrição muito potente. Todas elas me entregaram resultados de tratamento muito potentes. Aquele tratamento que dura mesmo no cabelo vários dias. E que realmente é o tipo de tratamento que eu espero quando eu compro uma máscara nesse valor. De uma marca que tem uma pegada mais profissional, tá? Então, eu também gosto de analisar o histórico da marca para entender como que os produtos dela funcionam. E aí, a gente vem para o resultado da máscara preta. A máscara preta no meu cabelo deu uma hidratação. Cabelo bem volumoso, bem leve. Aquele brilho um pouco mais controlado. Muita maciez, muito balanço. O cabelo ficou mais armado, com aquele efeito mais nuvem também, tá? Ela diz que fortalece e auxilia no crescimento do cabelo. Mas isso é uma coisa que eu não vou poder dizer para vocês por quê. Porque meu cabelo não está danificado, tá? Eu não estou com danos no comprimento do meu cabelo. Que precisem ser fortalecidos. Para hidratar o meu cabelo foi super boa. Realmente, ela deu uma equilibrada na água do meu fio, tá? E aí, por fim, a máscara intensiva que protege e prolonga a cor. Essa máscara, ela me deixou, assim, meio impactada. Me deixou meio na dúvida mesmo, menina. Porque eu não sei se era uma máscara com toque reconstrutor. Ela deu uma encorpada no meu cabelo. Ela não deu uma encorpada de nutrição. Não deu aquele cabelo pesado. Ela deixou meu cabelo um pouco mais grosso. Como se fosse uma hidratação com um toque meio de leve de reconstrução. Ou... Assim, mas é uma reconstrução bem levinha. Não é uma reconstrução que, nossa, cabelo rígido. Cabelo super duro. Não é isso, tá? O cabelo fica muito definido com ela. Muito brilhante. Os cachos ficam bem marcados. Eu gostei muito. Acho que foi o resultado que eu mais gostei de todas elas. Ela não promete uma reconstrução aqui, pelo que eu estou vendo. Pelo menos não no rótulo. Mas ela diz que é para cabelos coloridos e descoloridos. Eu acho que cabelos coloridos e descoloridos, quando é o caso de uma reconstrução, quando a máscara promete uma reconstrução, tem que ser aquela entrega de massa power, gente. Tem que ter muita massa ali presente na máscara, tá? Mas aqui eu entendo que ela fixe mais a cor. Ela prolongue mais a cor. E isso não significa que ela vai dar uma reconstrução para esse tipo de cabelo. Então é bom a gente deixar claro aqui. Para o tópico de resultados aqui da nossa resenha, a gente já está começando a ficar um pouco preocupada, porque eu acho que essa vai ser a primeira resenha que eu vou dar cinco gatinhos para todo mundo. Mas eu tenho que dar cinco gatinhos, gente, porque não teve um resultado que eu não gostei dessas máscaras. Eu adorei de verdade elas. E a gente vai finalmente para o tópico de composição aqui desses produtos, tá? Bom, na máscara de olhos marroquinos, que é a branca. A gente tem na composição manteiga de karité, que é nutritiva, cera alba, que é formadora de filme oclusiva, dá aquela película ao redor dos nossos fios. Tem óleo de argã na composição e o óleo de amêndoa, que são óleos nutritivos. E ela tem também na composição extrato de tamarindo e o amo de meticone. O amo de meticone é o silicone dessa máscara. O amo de meticone é um silicone inteligente. Ou seja, ele se deposita nas partes do seu cabelo que estão mais danificadas e eles não formam build-up, eles não formam camada sobre camada. Então, aonde o amo de meticone fixou, ele não vai fixar de novo. Então, não corre o risco de haver um acúmulo, mas ele precisa de um tenso ativo um pouquinho melhor, de um shampoo low, para conseguir sair completamente do seu cabelo, tá? E a gente tem aqui a máscara de hidratação, né? A máscara preta, que seria de fortalecimento e crescimento. Ela tem óleo vegetal hidrogenado, tem o azeite de oliva na composição e alguns extratos de plantas por aqui, tá? Esses extratos são antioxidantes, são extratos hidratantes, higroscópicos, que vão te ajudar aí a trazer mais água para o cabelo. Ela tem a glicerina, que também traz mais água higroscópica, rouba a água do ambiente e traz para dentro dos fios. E tem na composição o amo de meticone, tá? Que é o silicone dessa máscara também. E aí, a gente tem aqui a máscara vermelha de proteção da cor. Ela tem na composição o óleo vegetal hidrogenado. Tem a glicerina, que é hidratante, como eu já falei para vocês. Há o amo de meticone, que é o silicone insolúvel. Tem o óleo de moringa, o óleo de azeite de oliva, que são óleos que penetram bem no cabelo. E tem aqui na composição, além dos extratos que são mais hidratantes e antioxidantes, como eu falei para vocês, tem o óleo de girassol. O óleo de girassol é um óleo com moléculas um pouco maiores, que não consegue penetrar bem nas cutículas do cabelo. Eles ficam mais para fora do que dentro dos fios, tá? E aí, isso pode dar essa sensação de cabelo mais encorpado. É um óleo muito bom para finalização, porque ele fica mais por fora do cabelo, tá? E vamos para o tópico de preço. Quanto que eu paguei nessas bonitinhas aqui, meu amor? Eu paguei entre R$40 e R$45 nessas máscaras, tá? É um preço que eu já espero, normalmente, quando a máscara me dá um tratamento mais profundo. Como é o caso desses produtos aqui. Então, para esse preço, que nem é muito alto, nem é muito baixo, é um preço na média, para o tipo de produto que é, eu também vou dar cinco gatinhos aqui nesse tópico. Não vou tirar pontos por conta do preço, porque é o mesmo preço de Weed Care, é o mesmo preço de Lola Cosméticos. Chegamos a um total de nota máxima nesse canal. Cinco gatinhos para as máscaras de olhos milenares da Amandie. Gente, eu não esperava nada menos dessas máscaras maravilhosas, com essas embalagens maravilhosas. Não vai embora aqui do canal ainda, ó. Assiste esses vídeos que eu estou deixando aqui para vocês aqui do lado, que pode ser muito interessante. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!